...Rebeca, Lohane, Caio e Arthur Zanetti. Por enquanto, a gente vai com a terceira final, a final masculina do cavalo com alças. O Brasil foi representado pelo Francisco. Ficou a 0.03 de chegar a essa final entre os oito melhores. Lembrando sempre que um limite de dois ginastas por país. O Tomás também competiu, ficou apenas na 19ª colocação. Sérgio Sasaki, um dos ginastas mais completos que o Brasil já produziu ao nosso comentarista. Você está de casa na Bahia, curtindo a competição. Agora, o Sérgio, eu me tira essa dúvida, Sérgio. Paulista do ABC, morando na Bahia. Fiz a minha pesquisa errada, é isso ou não? Está correto, está correto, Cláudio. Estou aqui na Bahia com a minha família. Já moro aqui há um tempo. Eu que nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Sempre treinei em São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo. Depois representei o Flamengo no Rio de Janeiro. E agora, por fim, venho aqui morar aqui na Bahia. Cidade um pouco mais calmo. Cidade da Conquista. Opa, tem time bom de futebol, hein? Sigo acompanhando o esporte aí. É, aqui é muito boa. Gosto muito da cidade. Boa qualidade de vida, uma tranquilidade muito boa. Claro, nesse momento de pandemia, que tudo vem acontecendo, né? Para a próxima família, poder ficar perto, cuidando, sendo cuidado com a nossa família. A melhor coisa que eu consegui achar nesse momento difícil aí, nessa pandemia. Espero que tudo isso se acabe logo, para a gente conseguir estar próximo aí, comentando sobre ginástica, quem sabe no futuro. E sentir tudo saudável, com certeza, né? Com certeza, né? Maravilha, esse recado. Com o máximo de responsabilidade possível. Cavalo com alças, então, houve uma coincidência na fase classificatória dessa final, desse aparelho na classificatória. Dois ginásticos testificaram com o mesmo resultado na primeira colocação. Colocação, o kazak Nariman Kurbanoff e o cipriota do Chipre, Marius Georgiou, em 14.9. Já tinha vivido isso, o Sasaki? Ah, já. Tantas competições que passam, a gente acaba vendo um pouco de tudo, sempre pode acontecer. Coisas inusitadas como essa. A gente espera aí que a final de cavalo seja uma competição bem segura também, sem muitos erros, que os atletas dê a sua melhor prova e que saia o melhor dessa competição, com certeza, que vai se preparar para a Olimpíada daqui a um mês. Vamos acompanhar o atleta se apresentando o cavalo. Na Jordânia, Armada Bu Al-Sut. Passou em um quilo. Pô. O Sasaki participa com a gente de casa e faz comentário posterior a cada apresentação. São também alguns elementos obrigatórios, passar por todo o elemento, a extensão, pegar nas duas alças, fazer aquelas tesouras também nessa saia. O atleta tem que utilizar toda a parte do cavalo. Você vê que ele tem uma dificuldade de execução muito boa. Também tem o atleta se preparando, mostrando a estratégia de usar bastante magnésio no cavalo. Você vê que o atleta também acaba tendo uma falha ali. O último elemento da série, da saída, acaba não cumprindo o requisito de sair de uma saída no mínimo D do aparelho. Vai ser despontuado por isso, vai ter uma nota de partida um pouco inferior. Precisava fazer uma dificuldade um pouco maior ali na saída. Você vê o elemento de uma da alça, né? O Gilson, contando, precisa ter esse elemento muito grande. Acaba abrindo um pouco as pernas desse elemento. Vai ser um pouco despontuado por isso também, mas passa bem pela prova, sem muita falha. Não teve nenhum erro, né? Apesar de tudo, essa nota de partida vai ser um pouco menor. Precisava de uma saída no mínimo D, como eu havia falado antes. Teve uma boa execução na prova dele. É o momento que ele erra, precisava fazer uma pirueta ali no mínimo. Mas passa bem pela sua prova e vamos ver qual vai ser a nota final do atleta. Ele teve aquela proporção de dificuldade baixa na eliminatória e execução alta, né? Quanto menor, a dificuldade mais fácil é executar na série. Parece satisfeito. Vem do 15º lugar. Esse, portanto, abu ao saúde da Jordânia. Gostei da estampa desse sofá, hein? Curti, hein? Um colorido diferente, com aspectos da cultura local também. Catar, sede do Mundial de Futebol em novembro do ano que vem. Já teve em dor, Sasaki? Sim, competi. Uma das minhas primeiras Copas do Mundo em dor. Consegui também ganhar uma medalha de prata no solo e uma medalha de ouro no salto. Então, foi um momento muito marcante pra mim, porque foi uma das primeiras Copas do Mundo. Eu tava começando a me destacar no esporte nessa altura. Então, tenho boas lembranças de dor aí das duas vezes que eu passei por esse país aí maravilhoso. Comentários luxuosos, participação luxuosa nessa cobertura nossa da Copa do Mundo. do ex-ginasta do Brasil, Sérgio Sasaki. A gente viu o Carime, o Milad Carime, participando, quase fazendo pódio no solo. Tenta agora o pódio no cavalo com alças. O BRASIL O BRASIL dos oito finalistas a se apresentar. Os primeiros e melhores da classificatória ainda não se apresentaram. Mais dinâmica essa apresentação, Sasaki? É, um pouco mais dinâmica. Você vê que o atleta ali notou um pouco para ficar no aparelho, teve algumas turbulências ali, mas conseguiu segurar bem a prova dele, conseguiu manter ali a qualidade na execução. O atleta que mostra uma dificuldade alta também na sua série. Ele que vem se destacando nas últimas Copas do Mundo. A gente consegue ver no detalhe o atleta passando magnésio antes de subir o seu aparelho, fazendo uma entrada, uma tesoura na parada de mãos. E cortando um pouquinho ali chegar na posição correta, na parada de mão. Vai ser um pouco despontuado por isso. Você vê o elemento em uma das alças, né? Mostra bastante controle. O atleta mostrou bastante domínio nesses elementos. Ele vem mostrando mais outras sequências ali de tiros em cima de uma alça só e os detalhes do atleta. Passa bem pela prova, apesar da parte turbulenta ali que teve. Mas vai tirar uma boa nota porque não teve grandes falhas. Ele viu todos os requisitos que o código pede. Tem uma boa execução. Vamos acompanhar qual vai ser a nota final do atleta do Cazaquistão, Cláudio. Não conseguiu um baita resultado, não. Passou no limite. Na verdade, ele acabou sendo o grande adversário do Francisco Barreto. por 0.03. Barreto não pegou essa final última. Conseguiu a vaga. Foi o Milad Karimi. Vamos ao resultado. Fiz 14 e meio o jordaniano antes. Daqui a pouco a gente vai ter o Matvei Petrov da Albânia. Acabando essa final, a gente vai para a próxima e última no feminino, as assimétricas, com Rebeca Andrade e Lohane Oliveira, os primeiros brasileiros em finais. Ainda hoje, Caio Souza e Arthur Zanetti. 13.7 foi o que ele conseguiu. Agora é a vez do Matvei Petrov. Já está ali no ritual dele para se apresentar. Matvei Petrov. Cavalo com alças em destaque. O movimento em uma das alças apenas acaba sendo mais difícil do que ele estava fazendo ali. Opa! Dá para dizer que é o calcanhar de Aquiles e esse aparelho no individual geral. Você que brilhou tanto no individual geral, Sasaki. é muito difícil ali se manter em cima do cavalo e fazer uma prova quase que impetável porque os atletas acabam se desconcentrando muito fácil. Qualquer batida no aparelho acaba deixando a gente fora do aparelho. Aí você vê o atleta executou o elemento de tesouro, acabou errando aí também. Vamos acompanhar o final da série do atleta da Albânia. Acaba de ter mais uma falha. Pode usar os seus 30 segundos. como eu vejo qual vai ser a estratégia para o final da série do atleta. Só para a gente fazer uma contextualizada em relação ao que ele conseguiu fazer. O Petrov foi o sexto com 14. com a sua participação comprometida pela dificuldade que ele teve inicial. É concentração. Tem que ser um teste à concentração essas idas e vidas em Sasaki. e aí você acaba falhando em um erro logo no começo da série. É muito difícil focar para o final da série. Você sabe que vai se distanciar da sua medalha, da sua posição. Apesar de uma série com bastante dificuldade, acabou se desconcentrando bastante, nitidamente. os nossos elementos na posição de perto, os giros de perna aberta. E aí acaba fazendo a sua saída na parada de mão com uma pirueta. Uma pena que o atleta tenha falhado tantas vezes, que ele passa. Uma dificuldade muito alta e elementos muito bonitos. E essa etiqueta também, esse código de conduta na ginástica é muito bacana, né? Eu vi que o Sérgio logo que a gente estava aprendendo com a primeira final, a final mágica do solo, falava que o Zezô desejou boa sorte para os ginastas. Isso parece ser uma coisa realmente sincera, né? Tem disputa, tem competição, vale muito, rivalidade. Mas não tem, digamos assim, um jargão do linguajar mais popular, aquela secada básica no adversário. Isso parece que fica mais para a torcida, né, Sérgio? Ah, com certeza. A gente sabe que a ginástica é muito do momento, né? A gente sabe que mais para frente atletas estejam na colocação um pouco melhor, ou estejam se destacando um pouco mais, mas eu respeito o que eu mantenho, com certeza, porque aquilo pode mudar a qualquer momento. O código muda, os atletas melhoram, outros atletas também acaba tendo uma piora bem-vindo, então o respeito que se mantém, a gente sabe que o momento de cada atleta é respeitado e respeito todos os atletas da competição que for sobre ele. Na expectativa, Matvei Petrov, o terceiro dos oito finalistas no cavalo com alças. Daqui a pouquinho tem Brasil, Rebeck Lohane nas asmétricas e para a gente fechar no último aparelho nas argolas, vai ser a vez dele, campeão olímpico mundial, Arthur Zanetti, com campeão olímpico mundial, com o Petrônios e com o atual campeão mundial, Kola. Está legal esse destaque, essa lista de entrada ou não? Daqui a pouquinho a gente vai conferir. Ele faz 9.9, com as idas de vindas, caiu, caiu duas vezes, resultado, portanto, do Petrov por enquanto. A suit da Jordânia está na frente, mas os melhores vão se apresentar agora, um país com enorme tradição, um país sede das próximas Olimpíadas, Correio Kameyana, do Japão. A concentração do Kameyana, e vamos que vá. essas são as russas, nesse movimento que as pernas juntas, fazendo círculos, as tesouras, elas ficam mais abertas, como a gente vê agora, de um lado para o outro, um cara de dificuldade altíssima, para o Leiga acompanhando, e passar pelo cavalo, é o transporte, quando eles fazem esse deslocamento. Vamos conferir o resultado do Kameyana, que vai fechar a participação. Ele foi o quarto, com 14,5 a 0,1 do pódio. O Kameyana do Japão, já tivemos metade dos oito finalistas na apresentação. O japonês apresentando, a gente tem que parar para ver, né, Sasaki? É, o atleta japonês aí, mostrou uma série bem difícil, né, mas um pouco turbulenta, mostrou que está um pouco nervoso aí, sentiu um pouco da responsabilidade da competição, né, que antecede a Olimpíada, ele que vai se preparar aí, com a Olimpíada, e talvez brigar para uma posição na equipe, sabe que é importante passar bem, nessa competição, acabou mostrando um pouco de falha ali, alguns elementos, mas nada que seja tão grave assim, que falha apenas, a dificuldade que o atleta mostrou, e com a execução que teve, vai tirar uma boa nota, com certeza, o atleta está liberando essa prova aí, tem uma qualidade nos elementos muito bom, aí você consegue ver, uma tesoura parada, uma boa perfeição aí, o atleta, tem uma boa linha de ginástica, tem um elemento muito bonito aí, com o giro, mas acabou tendo uma falha ali, abriu as peras, encostou, o calcanhar no cavalo, vai ser descontuado por isso também, os elementos, em uma alça, os topos, como a gente fala, então, passa bem pelo cavalo, passa seguro, vamos ver qual vai ser a nota final, do atleta japonês aí, Cláudio, maravilha, na expectativa, será que ele entra no pódio, daqui a pouquinho, os três melhores das eliminatórias, se apresentando, Keika, iraniano, Kurbanov, Kazak, que foi o melhor, juntamente, com o representante do Chipre, o Georgiou, estarão com o mesmo resultado, será que o Camiana melhor, aquele 14.5, os principais graus, de dificuldade em 6.3, agora para 6.8, ele está com 14.6, ainda assim, não entraria no pódio, bem, mas de qualquer maneira, para os quatro iniciais, ele tem o melhor resultado, até aqui, Saedriza Keika, do Irã, mais um a se apresentar, o terceiro melhor das qualificatórias, no cavalo agora, já começa, com o maior grau de dificuldade, o mais difícil, para abrir logo, incrível, só agora, eles se apoiaram as alças, Sassá que Sassá, fez o iraniano, hein? É, você viu que o atleta do Irã, usou a estratégia, né, usou os flares ali, como a chave da série dele, quase toda a prova, ele consegue fazer os elementos do pé, os transportes no cavalo, isso ganha, pontuação a mais, são elementos muito difíceis, o atleta passou muito bem, sem muito problema na prova dele, sai pontente, teve uma prova muito difícil, mostrou uma dificuldade muito alta, e vai brigar por medalha aí, com certeza, aí foi a prova que mostrou aí, com a dificuldade, e a execução que mostrou o atleta do Irã, a gente consegue ver no detalhe aí, a entrada do atleta, como pega a altura, e como fica bonito, esses elementos do cavalo, como chama a atenção, ele que tem as duas alças aí, o grau de dificuldade é um pouco maior, eles voltam no meio das alças, fazem um spinger no meio das alças, então, isso tudo aí, ele leva a dificuldade do atleta do Irã, que vem se destacando, nas últimas competições também, é muito contente com a prova, o terceiro melhor com 14,6, basicamente estaria disputando, terceiro lugar o bronze com o Camiana, não está tão ofegante assim, acho que fazia mais uma série, fácil, fácil, a etapa de Doha no Catar, da Copa do Mundo de ginástica, por aparelhos, digamos, ciclo 2018-20, estendido naturalmente pela pandemia, e pelo aglamento das Olimpíadas, para 2021, novidade para esse ciclo, também etapas de Copa do Mundo, são classificatórias para o ranking olímpico, o último grande evento, a etapa da Copa do Mundo, antes de Tóquio 2021, estamos a quatro semanas apenas, do início da cerimônia de abertura, agora 15,2, melhorou e melhorou demais, ele conseguiu de 6,1, jogou para 6,5 a dificuldade, quer dizer, aumentou ainda assim, com uma baita execução, temos um novo líder, isso sim, agora sim, um dos dois que terminaram empatados, nas eliminatórias do Cazaquistão, Nariman Kurbanov, tem que ultrapassar um 15,2, ele fez 14,9, percebe que ele é maior, ele é mais longilínio, tem um movimento um pouco mais pesado, ele faz as russas com as pernas juntas, o transporte vai passando pelo cavalo, uma série bem diferente, em relação a do por enquanto líder, o queica do Irã, em Sérgio A, apesar do atleta ser alto dessa forma, os giros dele são um pouco mais lentos, mas ele mostra muita dificuldade na prova dele, uma linha ginástica muito bonita, você vê que hora nenhuma o atleta encosta no cavalo, e tem pequenos de pontuação, mas acaba falhando ali, na saída, no momento principal da série dele, ele precisava cumprir a exigência, da saída no mínimo de atleta, que é experiente, é especialista nessa prova, acabou falhando, sai ali, se lamentando, porque ele sabe que isso vai custar caro para ele, pode custar uma posição, mas apesar dessa grande falha que o atleta cometeu aí, não cumprir a exigência, pode ser um pouco passado despercebido, para quem não entende, para o escutador, mas a gente que vem acompanhando o atleta sabe que essa saída aí não foi programada, ele precisava fazer mais um giro ali, mais uma pirueta, a gente consegue ver aí no refeito, como o atleta passa estendido pelo aparelho, não encosta em momento algum nas alças, esse é o momento, precisava fazer mais uma pirueta, e acabou tentando sair ali, talvez não tivesse tanta segurança para fazer uma pirueta, vai ter um déficit aí de nota de partida, e consequentemente a nota final do atleta não vai ser como ele esperava, com certeza, apesar da prova, ter sido muito, mas muito boa mesmo, Cláudio. Bem mais cansado, ofegante que o adversário, o KK, daqui a pouco o Georgiou, o Chipre, o Turco, o Arkan, para a gente fechar, e aí passar para a final feminina, final das assimétricas, com o Rebeca e o Lohane, as primeiras brasileiras, os primeiros brasileiros, Caio, na média de sequência, a se apresentar, nesse primeiro dia de finais, em Doha, no Catar. O tamanho da despontuação que ele vai ter, se fez 14.9, nas eliminatórias, é muito difícil passar dos 15, ficar praticamente se garantindo, o iraniano não pode, ele ficou em terceiro, ele só poderia ser ultrapassado pelos dois últimos, e com tendência de melhora do resultado. Essa matemática não é simples, do código da avaliação, na determinação da nota. Do Cazaquistão, Nariman, Curbanó. Ele está ansioso ou não? Pela maneira como se posiciona, não é? É, ali, aquele momento, esperando a nota, sabe que é muito difícil, e tirou um notão, apesar de tudo. Ele melhorou, né, em relação ao que tinha feito, 14.9, 6.2 e 8.8, dificuldade de 6.2, execução, beirando ali o Juá, com 15.0, ele está na segunda colocação. Mário Jorjú, que teve um desempenho exatamente igual ao do Cazaqu, nas classificatórias. Agora sim, faz o transporte pelo cavalo. É, teve uma dificuldade engraçada, eu estava percebendo o Sasaki, que ele estava tendo uma altura, uma distância muito baixinha, muito mínima, de passar por cima dos movimentos de giro, né, sobre as alças, né, dava-se a sensação, tinha-se a sensação, de que isso poderia acontecer a qualquer momento. É, a impressão, quando a gente vê o atleta anterior, que tem um giro mais alongado, né, uma amplitude melhor, a gente fica com essa expectativa de que o atleta, que vai se apresentar depois, tem um giro um pouco mais alongado, também, mas ele mostra muita dificuldade na série dele, realmente, teve uma falha ali no transporte, um elemento um pouco mais simples da série dele, ele quase sempre deixa os elementos um pouco mais simples para o final da série, ele com uma nota de partida muito alta, vem liderando essa prova aí, e é uma pena que tenha falhado, porque com certeza seria, uma chance de medalha muito, muito próxima para o atleta do Chile. Está aí o fim da apresentação dele, candidatíssimo, a medalha pode, agora ficando longe, por enquanto, Keiká do Rio de Janeiro 15.2, Urbanoff do Cazaquistão 15.0, e em terceiro lugar estaria o Kameyana do Japão, só falta o Ferran Arikans da Turquia, mais um pouco da apresentação de Georgiou do Chipre. Ele passa os momentos do atleta agora do Chico, ele faz uma grande prova aí no cavalo, a pegada com o erro da saideira, mostra os elementos em uma alça, com bastante controle aí, uma pena que o atleta tenha falhado, porque estava vindo bem na prova, com certeza o favorito, a prova aí, o momento, falha, não afirma o dedo ali no cavalo, não conseguiu ter o melhor apoio para dar continuidade nesse transporte, de ponta a ponta no cavalo, faz volta, faz sua saída, perfeição, é uma pena realmente, porque o atleta vinha muito bem na prova, muito seguro, realmente mostrou que foi uma fatalidade, isso aconteceu com ele, que está muito bem preparado, lamenta bastante, vamos ver qual vai ser a nota final do atleta do Chico, com o Cláudio, a expectativa para 13 e meio, com 13 e meio, está apenas na sexta colocação, o maior evento esportivo do mundo, está chegando, você vai ver tudo com a gente no Sport TV, serão quatro canais, mas todos os sinais extras, que trarão cobertura de 100% dos Jogos Olímpicos, um time de comentaristas, você está vendo com o Sasaki, especiais, além de um programa totalmente dedicado aos jogos, Tóquio 2020, 2021, no Sport TV, despertando o melhor de nós, e vai precisar fazer o melhor dele, o Ferrari Cana da Turquia, para tentar alguma coisa, para tentar pode, pode com 14.6, 15.0 e 15.2. fechando, portanto, essa prova, esse aparelho, cavalo com alça, deixa a apresentação de Ferrar, Arikan da Turquia. É, o atleta turco começou bem, a prova começou bem seguro, mas acaba tendo algumas falhas ali, uma dificuldade na execução, dos elementos que custam, os cortes do cavalo em custo, cabra-binho nas pernas, é dificultar um pouco na nota final, isso vai ser bem descontuado, precisaria que, numa final dessa, com o atleta mostrando, grandes dificuldades, precisar fazer uma prova, quase que impecável também, ele que é especialista, em paralelas, mostrou-se também, que é especialista no cavalo com alça, a gente consegue ver, aproveitar aí, a preparação do atleta, esparadrapo nos dedos ali, e conversando com o técnico, antes de entrar no aparelho, a gente tem todos os detalhes, na entrada de tesouro ali, da ponta do cavalo, na parte central das alças, começa a sua prova, tem o latírio bem alongado, os dois elementos em uma alça, pulsa em uma alça, termina bem todos os elementos, até o momento, a gente consegue ver também, outros elementos próximos à alça também, vamos ver qual vai ser a nota final, do atleta turco aí, acaba se distanciando um pouco, depois dessa falha aí, do aparelho, qual vai ser a nota final, do atleta. Expectativa para a gente confirmar esse pódio, por enquanto, com Keika do Irã 15 e 2, Urbanova 15 cravado, Cazac, e com 14.6 Kameana do Japão. Ele está caprichando, já já vai ter Brasil, Rebeque Lohane, os primeiros brasileiros a competir, nesse primeiro dia de finais, essa etapa de Doha, da Copa do Mundo de Ginástica, por aparelhos. O resultado ele consegue ter, fiquei aqui devendo o resultado dele, nas classificatórias. Vamos lá, vamos tentar buscar. Boa, Arican, ele conseguiu, para ficar entre os oito, o sétimo melhor resultado, 13.9 chance, pode, mas bem remota. E com 13.1, ele se mantém na sétima colocação, então pode, está confirmado, Keika, ouro, curva 9, prata, A gente vai começar com prova masculina, cavalo com alças, assimétricas e argolas. Keika do Irã em primeiro, curva 9, do Cazaquistão em segundo, e Kameyama do Japão, na terceira colocação. Não tivemos brasileiros, o Francisco ficou bem pertinho de se classificar, mas não conseguiu ficar entre os oito primeiros, e o Tomás ficou, uma espécie de um top 20, digamos assim. Kameyama do Japão, 14.6, você percebe que por causa da Covid, para diminuir a interação e o risco de transmitir o vírus, não temos a entrega formal, física da medalha. Curva 9, do Cazaquistão em segundo, mas a gente viu o iraniano em terceiro, Kohane, na prova um pouquinho das argolas, de hino do Irã agora, para Saedreza Keika, foi o grande vitorioso, pulou de terceiro na classificatória, para o primeiro lugar no cavalo, com alças. Prava dominada no último ciclo, pelo britânico Whitlock, sem falar no Esmer. Hino do Irã em Doha no Catar. Irã. 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 Hino para um emocionado momento bonito, marcante desse primeiro dia Saedriza Keika Agora a gente vai ter a premiação feminina Costumava se emocionar nessas cerimônias de pódio Sasaki Ah, com certeza Cláudio, logo depois de uma competição assim, a gente sabe o sofrimento do dia a dia dos atletas sabe que a gente espera uma oportunidade a competir em uma competição internacional a competitividade no nosso país também é muito grande e quando chega em uma competição e você consegue ouvir o hino nacional é sempre muito emocionante ali é toda a emoção dos treinamentos dos dias de feriado folga se treinando machucado então é tudo e aquele choro ali está instalado então o mundo se emociona também fica muito feliz